com a entrevista, sempre com alguma entrevista aí do canal Gazeta do Povo, um dos melhores canais aí de notícia ao lado da Revista Oeste, né? São dois canais onde vocês vão conseguir ver a verdade, nua e crua, sem rodeios, né? O nome de um dos programas já é sem rodeios, então é a verdade mesmo. Jean Wyllys revela descontentamento pro fundo e descarta fazer parte do governo Lula, abre aspas aí pra ele, esqueçam-me, dá pra entender isso, pessoal? Dá pra entender? O cara defende o amor durante sei quantos anos, vai embora do país falando que o cara era o amor e agora não existe amor, né? Mas faz parte, gente, né? Às vezes as pessoas são enganadas, né? A gente, quantas vezes você já foi enganado, eu já fui enganado, a gente acaba acreditando em contos de fada, né? Até que chega um momento que você se blinda, você acaba ficando fascinado contra esse tipo de situação, né? Ah, tá, o fulano fez isso, mas não vai fazer de novo. Aí, né? O pai fazendo até pior do que fez no passado. O pai patt работou aí, né? Daqui a 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 a, a 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 falam e, aí, né? Fala. Obrigado.